Esta advogada que está em home office desde o início da pandemia conta que sentiu dificuldades em manter a disciplina de horários mas logo se adaptou a um novo meio de trabalho Para ela, a nova rotina tem muitos pontos positivos e um deles é poder administrar o próprio tempo Pensando em um regime em que o trabalho precisa ser feito independentemente do horário mas com o prazo estipulado, você será o dono do seu tempo separando as horas necessárias para efetuar cada tipo de tarefa Sem contar com o fato de estar sempre perto da família Então, para mim, é um privilégio poder trabalhar com o que eu amo e ao lado da pessoa mais importante da minha vida, que hoje é a minha filha, que está com um aninho Prestes a completar um ano de pandemia, muitas empresas colocaram na balança os ganhos e a produtividade dos funcionários trabalhando em casa E a grande questão é se a nova modalidade vai continuar sendo adotada por empresas mesmo após a pandemia Eu penso que sim, porque às vezes o empregado, para chegar no local de trabalho ele tem que percorrer longos percursos, não é? E, por sua vez, o empregador tem que ter um local específico para o empregado poder estar trabalhando, não é? Então, às vezes, o empregador deixa de contratar alguém porque, às vezes, não tem espaço na empresa, especificamente, não é? Então, acaba sendo cômodo tanto para o empregador quanto para o empregado, não é? De acordo com a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise Covid-19 envolvendo empresas de grande, pequeno e médio porte 34% delas pretendem continuar com o home office com 25% do quadro de funcionários Os 29% pretendem continuar com o home office envolvendo 50% do quadro ou todos os funcionários O advogado trabalhista explica que não há uma lei específica que estabeleça regras para a modalidade de trabalho home office Nesse caso, as normas ficam a cargo do regimento interno das empresas que também ficam responsáveis por continuar mantendo o controle de ponto do empregado, por exemplo Ele destaca ainda que quem está em home office não sofre redução na remuneração Ela desenvolve o mesmo trabalho que seria desenvolvido se na empresa estivesse, não é? Então, não há redução na remuneração dessa pessoa Outro ponto interessante observado por empresas que adotaram o home office é a economia de recursos As empresas observaram uma redução nos custos e também uma satisfação maior do trabalhador na realização das suas atividades E isso tem reflexos positivos Obviamente, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens Mas, principalmente para as empresas a redução dos custos e a possibilidade de capturar talentos também Mas, como qualquer outra rotina de trabalho o home office exige alguns cuidados Por isso, a fisioterapeuta orienta Você pode estar pegando uma cadeira que os seus pés ficam apoiados no chão para evitar que a gente faça aquele escorregamento e se jogue na cadeira Você pode pegar também uma almofada e colocar aqui na região lombar Aí tem gente que fala Ah, mas eu não tenho aquela cadeira que é top A gente pode ir adaptando Colocou aqui, a gente vai criando as curvas que a coluna tem e vai ficar mais confortável para ela